fecha o nome mas é por uma boa causa ó Tigo, você não tem bunda né amigo Tigo, isso é um problema pra você né é só um pedacinho, ó amigo, parece um picles vamos ver o que é que um global come se ele come diferente da gente come nada quer o que? pobre é o cão tu quer o que? pobre é o cão olha carlinhos, que legal só tem o que? ele fala mal, em todo canto que ele vai ele fala das comidas comida maravilhosa, um franguinho imaginava o que carlinhos? um salmão, um negócio, um peixe a tv não é mais a mesma né eu vou comer meu ovinho, meu franguinho tomate faz bem pra próstata ai tomate faz bem pra próstata faz bem pra próstata olha galera, pra quem não sabe Oscar Oscar tá falando que é bom pra próstata então ou seja tá com morroide, tem morroide, tem morroide sabe aquele ditado, não dá de comer um passarinho? um passarinho, meu Deus olha as perninhas mas eu amo eu amo demais é o que? outra global vamos ver o que a global come tu viu aí? tu viu? ela para que ela me deu quer dizer que a senhora é o que? a senhora hoje é o que? eu não sou bobo aqui me paga o que? é, mas ela ela deu uma tirada em mim grande o cavalinho do pão mas tudo bem, tá certo tá certo, dona Eva quantos anos de globo, dona Eva? quantos anos? outra lapada mas você ficou quantos anos na globo? dona Eva, então a senhora deve ter uns 50 anos de globo deve ter ficado uns 50 anos a senhora fez? eu faço globo tudo bem tá bom, já entendi é verdade é quantas noventa? 45 novelas tem que respeitar dona Eva já fez o nome dela, gente tem que respeitar 42 novelas na globo hein? menino dedicado não é só na internet não na vida real também aí ó menino dedicado focado menino que perdeu quase conseguindo momento de oração acabou já dedicação total papai quantos que não perdeu isso? 9 9 quilos aí ó foco ovo é ovo em todo lugar do mundo todo mundo come né pai? vai pai o vinho vamos lá pai vamos lá valeu morrode obrigado morrode o que? o que? a pessoa quando faz eu sou ignorante não tá o feio nela é o ignorante é o que ignora os faz eu mostrei conheço meu camarada meu colega de trabalho que o tomate faz bem dentre outras ah tu tem hemorróida porra tem não tem não tem não tem não tem não eu conheço é foda mas vai estar na pilha do cara vai estar na pilha do cara eu conheço ele me mostrou é global porra tirou como é que é danayu? desde que eu cheguei não peguei tô pegando agora não tem nada enquanto isso nós 24 horas no celular tá vendo a gente tá aprendendo com ela que tem mais de 50 anos olha 50 anos tem mais de 60 anos de teatro 70 anos de teatro não pega corda com ela não aquela coitadinha ela não sabe o que é falar de testa pra vocês então vamos lá que é magrinho para eu fico bem olha um celular tá doente o outro a outra e o coitado falando sozinho o pobrezinho fica falando e tudinho tudinho ela já cansou cansa porque não tem enquanto a mulher tá estudando a internet cara eu não sei nada eu tô pra trás não posso ficar pra trás eu quero correr na frente ela quer na frente ela quer correr atrás eu quero correr na frente eu tô ali em cima a gente tem muito que aprender o celular tá acabando com a gente né a humanidade tá toda acabando resumindo no celular né todo mundo todo mundo esquecendo as no celular todo mundo só tá no celular todo mundo esquecendo a vida a vida a família os conversas você vai na manicure direitinho amigo você tem fake pra olhar a vida dos outros eu tenho porque você não faz um nome do meu é tempero baiano vai fazer como vamos passear vamos passear vamos passear no chapa todo olhando pelo amor de Deus vai pagar não é linda linda pronto sandálias iguais gostou me derrota não é menino tá ficando vermelho mas que pô negócio caro desse mas olha aí gente tá arrastando os pés eu sou bem confortável mas assim é compra caro pra comprar um negócio caro desse peraí baixa aí precisa comprar um negócio caro desse pra vir pra fazer caro no pé melhor usar boa vai Ana mesmo mas não é bom porque tava com a croquizinha bem confortável aí pegou tiro mas negócio de artista olha coisa aí legal da compra é pra andar do quarto pra sala da sala pra cozinha né não é pra fazer caminhada andar nos cantos não porque o bicho é pra machucar é só dois dias menino as vezes tá doendo faz coisa o bicho tá doendo a cozinha né não é pra fazer caminhada andar nos cantos não é pra fazer caminhada aí né foi na verdade comprou uma sandalha se lascou se lascou cala a boca sai só de rico não é pra gritar não como é a história aí tem que ir pra ocupar de oosto bicho o que tá querendo fazer uma campanha pra tirar o bigode assim aí ele quer olha o que ele quer vamos ganhar dinheiro vou te falar uma coisa como você já que tem os seguidores aí vamos ganhar dinheiro sabe como cada um dos seguidores vai apontar dez centavos na minha conta não preocupado vamos tirar o bigode se alcançar uma meta eu tiro o bigode eu nunca tirei o bigode vai fazemos pinta o cabelo com diamoníaco né fico dourando lá meia hora nos menino uma barba dois reais o resto é o barba a história chegou eu tô entrando no motobicho aí se ele já pegou alguém que ia assediar se ele botar a mão nas pernas dele não as vezes tem gente que entra assediando as pessoas tem gente que gosta de fazer isso todo mundo sabe tá aqui no carro olha rapaz as coxinhas dele olha 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 eu disse bota 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 e bota e bota e bota e bota venga gente tchau tchau gente vai ai quero ver tu dançar na esteira finalmente eu arrumei um amigo fitness gente quer que eu mostre as compras pra vocês cadê Milena oi quer que eu mostre as compras pra vocês que eu comprei ontem ahhh eita me chamar o tio lipa gente chamar o tio lipa pra ajudar a gente vai 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 menos ele vai cagar de medo que ele é doce vai não isso aqui vai ver isso aqui oi oi tem um passar ali amigo oi 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 eu chamei você pra ajudar oi 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 não esquece de se inscrever no canal tá deixa teu like vai no joinha de se gostei vai no sininho pra receber informações compartilha e se inscreve no canal vai oi